Fala, Lourdes! Beleza? Bona do Radioativo na área mais uma vez, pessoal, com um novo vídeo do canal e dessa vez a gente vai dar o prêmio aí do Top 10 para o vencedor que já tá comigo aqui, é o Nog.pe. Manda um salve aí, Nog.pe. Salve! Tamo junto, tamo junto, velho. Agora eu vou explicar como é que funciona o Top 10 e por que ele ganhou o prêmio da Máscara da Caveira, beleza, galera? Então já deixa o like se você quiser ganhar o prêmio da Máscara da Caveira, assiste esse vídeo e vamos lá. Então, pessoal, como todo mundo sabe, né, das lives que eu tava fazendo aí, tem um sisteminha de pontos. Quanto mais pontos você acumulasse, você recebia o prêmio da Máscara da Caveira, né? E os pontos você ganhava assistindo a live. Quanto mais você assistia, mais pontos você ganhava. E se eu vim no chat, digitar o comando Top 10, você vai ver lá a pessoa que mais pontuou, que foi aqui, ó, a Ana Paula, que é o Nog.pe. Que tá comigo, ó. Primeira pessoa, Ana Paula. Segundo ficou o Pijama. Terceiro ficou o GB Santana. Enfim, aqui é o Top 10, tá, pessoal? O que recebe o prêmio é apenas o Top 1, que é a pessoa que mais tinha a live, que mais se dedicou aí. E ela ficou aqui com quase 100 pontos de diferença do segundo, ó. Então foi uma distância considerável. E agora eu vou dar o prêmio pro Nog.pe. Conforme eu disse, é um prêmio da Máscara da Caveira, né? Mas caso a pessoa já tenha, ela recebe um prêmio semelhante ao mesmo valor, de 450 diamantes. É, o Nog.pe, você vai querer qual o prêmio? Barré da Caveira. Da Caveira mesmo? Beleza. Já vou dar aqui o prêmio pra ele, ó. Conforme ele ficou em primeiro, isso aqui é durante um mês, tá, pessoal? Ele ficou do dia primeiro de... Cadê? De março. Não foi de dia primeiro de março até o dia 31. Então eu vou dar o prêmio agora. O Nog.pe, fechou, meu parceiro. Já foi enviado. Tamo junto, mito. E outra coisa, galera. Esse top 10 aqui, ó. É, não para por aí, tá bom? Não é só o primeiro que recebe um prêmio. De certa forma, pra ajudar todos os outros aqui, o que é que eu faço? Eu faço um grupo privado no top 10, pra quando eu for gravar um vídeo, fazer uma coisa mais diferente, assim, um vídeo mais especial. Então eu vou chamar as pessoas que estão no top 10, porque essas pessoas participam da live mais que as outras. Certo? Então aqui, essas pessoas que estão no top 10, eu vou printar e vou postar lá no meu Discord, certo? Pra colocar no vídeo privado. Então aparece e manda um salve lá, ó. Eu tô no top 10, quero entrar no vídeo privado. Beleza? Então, o vídeo, galera, é basicamente esse. E eu vou ficando por aqui, beleza? Quem quiser ganhar o prêmio na Máscara Caveira, basta vir pro canal. E fui, galera. E parabéns, Jogper. Tamo junto. Obrigado.